Pessoal tamo aqui no brabo dos brabo e convenhamos o papi só anda bem acompanhado né mano servidorzinho de fuga drift muito bom vocês vão acompanhar essa experiência aqui comigo IP vai estar no primeiro comentário fixado aí só tô cara só tá me vendo aí porque eu tô deixando é nada quer tá com tu carniça esperando vai de Hulk então faz o que ele não pode não tu é do dia eu ia pedir para fazer o que aí Bambi deixa eu não entendi foi nada puxei a trava de quebradinha entendendo tudo conceito da manobra lá e lá mesmo mas qual foi esse carro tá tá mexido eu tive que desviar senão era caixão velho ia ser um acidente feio agora ai ai viu driftizada 2 ah não não essa que eu fiz agora foi linda foi linda foi linda foi linda é melhor lugar para Drift 2 é naquele lugar lá que aquela cidade que eles adicionam recentemente mano galera os caras aqui eles é cruel eles não contente em adicionar sistemas eles botou uma porra de tem ansiedade velho no bagulho uma cidade extra é brincadeira exatamente mano cadê você Natan porra mano só falta você bebê caraca não ah não mano olha que lugar lindo ou dois papão reto mano de quebradinha mano eu quero ir na palinha pivete para ir curtindo essa ambientação aqui essa cidade tá chique hein mano só na calma só na calma na calminha ó e tem para cima vai começar a chover vixi começou ó ó barulho de chuva é esqueça tudo aqui aqui eu sou aqui eu sou o cronos ai ai é porque assim mano esse mod gráfico eu amo andar com ele na chuva me aparentemente os cara faz um tipo de roleplay rola aqui porque além de ter os comércio tipo eles são funcionários né dois é uma é uma brisa assim né Apple tem tipo tem emprego tem residência tá ligado aí é uma casa aí ó esses pédios aqui pô aqui do lado onde eu tô aqui ó na direita peguei a visão é um bocado de apartamentozinho papo reto mano rola aqui também as residências tudo comprado rola um roleplay aqui rola mesmo de Hulk mano e aqui mano e essa imensividade família para uma que as barquetona na onde habibs burger shot habibs eu eu fossei habibs eu pivete burro pra caralho como é que entra aqui rapaz tá fechado eu acho é pivete acha que tá na hora de tu passar vergonha pros teus inscritos porra faz isso comigo não pivete na humildade mano você tem que me atestam que eu tenho que ele aqui não é que eu quero que ela te assim né mas eu engraçado é que não tem mapa aqui ou seja você tem que ir no tato hoje daquele jeitão vai ser na frente ou atrás lá ele lá e lá o mesmo que manda desse cara e o cavalo de pauzão mano quem que vai vai dar um cavalo de pau aqui pivete e desgrama o pivete psicodélico eu falei que eu ia entrar rapaz o meu barril quem senta é ele o pivete da áudio da entrevista aí turito olha só cara queria dizer que o bagulho é louco você tem que entender que para pilotar você tem que ser um só você e o carro tá ligado você se conecta com o carro você consegue tudo que você quiser papo reto aí tu senta com força no carro quem senta é tu e elas arrombadas e o interiorzão aí carai eita por ignorante ó mano deixa o patinho sair na frente né os emocionados se perde e aí 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 ele sabe que o pai é piloto aí ó que a gente quer aqui em baixo aqui ó só esperando vacilar o submarino é rosto né mano mano eu não acredito no que eu tô vendo velho servidor russo de drift mano e tem um submarino nuclear no bairro maluquíssimo mano quando eu falo que esses caras é maluco pivete tu viu maluco com a minigã no começo né já do que o tubarão vai com muito boa goste ó cara não consegue subir não família o pato falou mano que usou a câmera livre ó Jason meu Deus mano dá medo pivete e assim mano diga-se de passagem ele é o primeiro trap né mano olha cara tatuada pega a visão porra primeiro trap mano gang gang fala comigo puto aí tu tá aqui no submarino com querendo sentar lá ele que esse é tu e ela só sei que eu tava ali aí do nada eu vou parar aqui até a praia de Santa Maria daquele jeitão até lá hoje porque teu carro é metido desgrama eu vou lá e tu vai ficar aí me esperando que bicho otário vai virar saudade agora nessa curva oi os patos se emociona fácil os patos se emociona fácil os psicodélicos não tem que respeitar os psicodélicos não 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 entrei na curva certinho você tem que respeitar a dozeira você bateu no meu carro porra você tem que respeitar mais mano o torrastinho então revanche de Hulk é bom aqui no pedágio aqui carro Johnson armado ali mano qual foi tá desgrama o carro desse cara mexida até ordente porra vai passar lag mesmo para o piscina é beleza vou te passar no vácuo então é o jeito nossa olha isso nossa mano eu quase viro saudade no Porsche se tiver braço rapaz até o viaduto aqui né não é tão é tão bom de roqueira pode continuar a minha desculpa que começou a chover você não quer o que controla o clima o botão é para chover dois bom vamos lá vem com o pai vem com o papi vem com o rei do tutorial é tudo em russo pai então tem que ter os macetinhos eu vou dar um barracar para pegar os carros vai abrir aqui essa lista com esses nomes tudo maluco mano você vai ter que procurar o seu carro a sorte que os nomes dos veículos é padrão né então aqui na primeira lista são aqueles carros mais mais rápidos né na segunda ele vai cair na qualidade e a lista vai se estendendo com todos os veículos olha isso aqui nossa olha esse carro galera se você tiver em algum lugar indesejado você vai dar barra menu e vai vir nessa terceira opção vocês vão apertar aqui no sim deles e assim vocês vão ser teletransportados para o interior lá de ls é só sair da seu rolê mano e aqui nossa cara peguei o macete do drift 27.500.000.000.000.000.000.000.000.000 mentira que bicho otário aí desmerecendo o faveladaço mano e lembra que mais cedo a gente falou que dava para fazer meio que um roleplayzinho porque tem as casas para comprar como é que eu vou ganhar dinheiro mano fazendo drift mano é eu já tô com 19 milhões aqui já fuguinha viu família para finalizar hein já vai deixando um likezão porque esse cara aqui mano vai passar vergonha por vocês isso aqui velho vocês tão velho né toda hora ele fala isso não é não mano agora tá só o clima né os cara botou chuva só para mim só para me trolar mano eu juro que não fui eu que botei chuva para mim próprio não eu juro que eu não tô utilizando uma cloud mudar o clima foi os cara que quis aí me sabotar tu fez um pix agora eu perdi você mesmo tem que respeitar meu amigo é isso galera vocês viram né cinco segundos já de fuga no pato mas enfim deixa o like cara se inscreva no canal pessoal inclusive o canal também de 27 mano que participou do vídeo vai tá aí no primeiro comentário fixado e é isso dá um salvinho aí mano para finalizar é sim rapaziada tamo junto tamo juntão